Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para iniciar uma série de vídeos com os ensinamentos desse livro aqui, Micro-Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Esse livro eu li no final do ano passado e eu achei que é um livro tão, tão, tão rico que poderia virar um mini curso e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, esse vídeo de hoje é um vídeo introdutório e ao longo das semanas eu vou soltando nove vídeos, tá bom? Então, serão nove vídeos com ensinamentos desse livro aqui. Serão vídeos curtos, bem práticos, tá? Com dicas que todo mundo pode seguir. Então, assista esses vídeos com papel e caneta na mão. Vai ter lição de casa, hein? Certo? Pra quem serve esse mini curso? Pra quem quer adquirir hábitos saudáveis, pra quem quer ser mais produtivo na vida, pra quem quer conquistar coisas, pois é, porque pra gente conquistar novas coisas, a gente precisa adquirir novos hábitos. Pra quem quer mudança de vida, pra quem quer transformar a sua vida. E, claro, pra aquelas pessoas que sempre iniciam alguma coisa, mas não conseguem concluir, tá? Ao longo desses vídeos, eu vou mesclar os ensinamentos do livro com a minha experiência com hábitos, porque é um assunto que eu gosto muito. As pessoas que me conhecem, inclusive, dizem que eu sou disciplinada. Não, 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 não. Não é disciplina, é método, é estratégia. E é isso que eu vou ensinar pra vocês, mesclando a minha experiência com os ensinamentos desse livro. E por que vários vídeos e não apenas um vídeo? Primeiro, porque o conteúdo é muito extenso, tá? Então, ele ficaria muito superficial num vídeo só, ou ficaria muito longo. E eu quero, sim, detalhar as informações, eu quero contar algumas das minhas experiências, tá? E você vai ter esse tempo, porque eu vou soltar esse vídeo no canal, um vídeo a cada dois dias, tá? Por quê? Porque você vai ter esse dia que eu não vou soltar vídeo para digerir a informação e pra fazer a sua lição de casa, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. Então, lembrando, pega papel e caneta agora. Agora, então vamos começar, porque logo no vídeo de introdução já teremos alguns ensinamentos. Bem, existe um abismo muito grande entre o querer fazer e o conseguir fazer. Então, as pessoas geralmente querem emagrecer, querem ter um corpo sarado, querem ler mais livros, querem sair de uma dívida, querem aprender a investir, tá? E o problema é não sair desse querer. E às vezes, algumas pessoas até conseguem iniciar, conseguem dar o primeiro passo, mas existe um abismo ainda maior entre o começar e o se manter naquele hábito, tá? Então, o que esse livro vai trazer de ensinamento e o que eu vou passar para vocês ao longo desse mini curso é como se manter no hábito, Como não parar? Como não desmotivar? Vamos pensar num exemplo que é muito comum. Atividade física, certo? Eu acho que tem muita gente que quer iniciar atividade física. Por quê? Quer ter um corpo mais bonito ou porque quer ter mais saúde, né? Mas começa atividade física pensando assim, eu vou fazer 30 minutos de caminhada todos os dias. Coloca uma meta, assim, audaciosa, né? Ou então eu vou me matricular numa academia e eu vou ficar nessa academia fazendo atividade física por uma hora todos os dias. Daí você começa, certo? Toda empolgada, né? Na primeira semana você vai, você faz, tudo bem. Na segunda semana começa a bater uma preguiça, você já deixa de fazer alguns dias e na terceira semana você não vai mais, tá? Você fez um plano, por exemplo, na academia, pagou um plano de seis meses e só frequentou três semanas. Já aconteceu isso com você? Comigo já? E o que fazer, né? A gente precisa começar pequeno. Então, você, o começar pequeno permite que você comece agora. Um outro ponto é que você acaba sendo mais realista, tá? E esse processo, né, do fazer pequeno, fazer pouco todos os dias, tende a ser mais duradouro. E como assim começar pequeno? O que significa isso? Bom, você então pode buscar a versão simplificada do hábito que você quer adquirir. Então, vou dar outro exemplo. Hábito de leitura, tá? Então, eu quero adquirir o hábito de leitura. Então, você pode ou escolher uma âncora, tá? O que é essa âncora? É alguma atividade que você faça todos os dias. Como, por exemplo, vou falar de mim, tá? Eu leio todos os dias antes de dormir. Então, o deitar na cama pra dormir é a minha atividade âncora. Porque, óbvio, que todo dia eu deito na cama pra dormir. Então, toda vez que eu deito na cama, a primeira coisa que eu faço é pegar o livro. Não pego o celular. Eu pego o livro e leio um pouco. Uma outra forma de começar pequeno é você pensar no microcomportamento, na versão simplificada do seu hábito. Então, se eu quero ler bastante, né, eu quero adquirir o hábito de leitura, não adianta você começar lendo 30 páginas por dia. Né, provavelmente você vai desistir ao longo do processo. Por que não começar lendo uma linha por dia? Por que não começar lendo um parágrafo por dia? Tá tudo bem. O importante é fazer aquele hábito todos os dias, tá? E um outro ponto muito importante é a comemoração imediata. Quer dizer, logo após que você cumpre o seu hábito, tá? O seu microhábito, o seu microcomportamento, você deve comemorar. Gente, eu tô falando tudo assim muito rapidamente porque é um vídeo de introdução. Ao longo dos próximos vídeos eu vou detalhar todas essas informações, tá? Bem, os pequenos objetivos alcançados, né, geram um sentimento de sucesso. Então, por isso que é importante você colocar na sua cabeça que não, eu vou ler um parágrafo só. Não vou ler várias páginas, apenas um parágrafo e tá tudo bem. E isso gera um sentimento de sucesso que causa empolgação, motivação pra dar o próximo passo, tá bom? Ah, eu já li um parágrafo, então eu tô com vontade de ler um pouquinho mais. Então, bola pra frente, ler um pouquinho mais, tá? Mas você manter sempre como meta esse pequeno microcomportamento. E daí você pode tá pensando assim, como é que eu vou terminar de ler um livro, professor Isabela? Lendo apenas um parágrafo por dia. Bom, peraí. O objetivo número um disso não é terminar o livro, e sim adquirir o hábito de ler todos os dias naquele mesmo horário. E entender que um parágrafo por dia é melhor do que nenhum, tá? Então é uma vitória que deve sim ser comemorada. Você vai chegar lá, tá? Na leitura de um livro ou de mais páginas. Você vai chegar lá. Nós estamos apenas no vídeo introdutório e eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa, não é? Se precisar, gente, volta o vídeo, assista novamente, anote, porque é muito importante. E vamos pra lição de casa. Qual que é a lição de casa? Você deve escolher um, dois ou três hábitos, quantos você desejar, tá? Escolher um hábito que você queira adquirir, beleza? Então, o primeiro passo é escolher esse hábito. Segundo passo, você vai pensar na menor versão possível pra esse hábito. Qual que é o mínimo que você pode fazer? Escreve isso, gente. Anota, tá? Pode anotar lá no notes do celular, ou anota num caderninho. E é muito importante anotar, tá bom? Então, anota o hábito, anota a menor versão possível desse hábito. E no vídeo, nesse próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a analisar esses hábitos que vocês escolheram, tá? E sair do plano apenas do querer fazer, tá bom? Então, a gente vai pensar em estratégias pra colocar esses planos em execução, beleza? Façam a lição de casa e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.